Meus amigos, a cantora Cláudia, do Ministério Canção e Louvor, que vem enfrentando algumas dificuldades, abriu o coração, onde ela fala da saúde do seu irmão, que decidiu se afastar um pouco do Ministério para cuidar da sua saúde mental, dos seus problemas emocionais. E ela abriu o coração, falou sobre o irmão, falou também de algumas ameaças que vem sofrendo da página na Assembleia em Anos de Valor, segundo ela, a página estaria ameaçando de expor alguns prints, que ela mesma fez questão de expor e fez algumas denúncias à página, porque, segundo ela, estaria prejudicando a saúde emocional da sua mãe. Vou soltar para vocês aqui, na íntegra, o depoimento dela. E antes de tudo, se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar, vem para a família do nosso canal, se inscreve aqui, deixa o teu like e fique aí com o depoimento dela na íntegra. E não esquece de deixar a tua opinião. O que você achou? Fica com vocês. ...da vida da gente. Pode ver que a gente estava enfrentando um problema caladinho, né? A gente aparecia, conversava, Cláudia até aparecia nos stories também. A gente não compartilha todos os nossos vales, todas as nossas provas, né? Porque não é necessário. Então, fora esse vale, existem outros vales na nossa vida que o Senhor está passando conosco. E além dos vales que nós estamos passando com o Senhor, existem os vales, gente, e as provas que acontecem na internet também, de pessoas que não são do bem, né? De pessoas que... O desejo deles é parar alguém, é parar o ministério. E a música que tem soado no meu coração desde a semana passada, retrasada, é aquela do São João Messias. Você não vai parar. Você não vai parar. E eu não vou parar. E eu nem Cláudio. Mas as vozes do mal, elas são muito barulhentas, sabe? As pessoas que querem ver o seu mal. E por incrível que pareça, muitas delas estão aqui, ó. Vendo os meus stories. Assim como outras páginas, né? Que vivem de cliques e polêmicas e de matérias tendenciosas, né? A semana passada, uma dessas páginas, que é bloqueada aqui no meu perfil, e no perfil de tantas outras pessoas, que chama Assembleia Anos de Valor, né? Eles têm publicado coisas referentes ao nosso ministério. Eu acredito que dá muita visualização, então deve ser por isso. A semana passada, depois da gente publicar sobre a pausa do Cláudio, depois do post do Cláudio, fizeram uma matéria tendenciosa. Seria o fim da dupla. Enfim, quando não se trata de nada disso, e é como eu estou dizendo, o Cláudio e nossa família ter que lidar com isso, com esse tipo de coisa, não é algo muito fácil. Mas, depois disso, alguns dias ali, durante aquela semana, eles entraram em contato com a minha mãe, porque minha mãe deixou de seguir eles em determinado momento, e eles fizeram algumas ameaças pra minha mãe, prometendo trazer à tona coisas que... Enfim, eu não tenho nem roteiro aqui, pode ser que eu fique me repetindo em alguns momentos, mas vou tentar resumir pra vocês, pra até parar com esse assunto. A minha intenção é realmente resolver isso aqui, né? Porque chegou perto demais. Chegou perto de alguém que eu amo, que é a minha mãe, né? Então, é por isso que eu estou fazendo isso. Eu nunca respondi a polêmicas, mas chegou perto demais. Chegou perto da minha mãe, e eu não quero que isso continue. Então, essa pessoa, né, que eu não sei, de fato, quem é por trás da página, mas ela fala, essa pessoa fala que tem prints e posts de denúncias contra nós, e que se minha mãe não voltar a seguir a página, eles vão expor esses prints. E aí, minha mãe fica com medo, já a gente já passando por toda essa situação, ela sem querer gerar mais polêmica em cima do nosso nome, já chega de matérias tendenciosas, e aí ela volta a seguir eles. Mas desde então, minha mãe... Minha mãe é cardíaca, gente. Eu não vivo falando sobre isso, mas minha mãe sofre do coração. Grandes tristezas, angústias. Enfim, medo faz ela passar mal, literalmente. Eu chamo a Trindade Santa como minha testemunha do que minha mãe sente e do que ela passa quando ela passa mal. Ainda a semana, acho que tem mais ou menos um mês, ela passou mal com relação a alguma coisa que ela recebeu na internet, que nada tinha a ver com a agenda, e eu tava viajando. E ela teve um medo muito grande, e Zipora não tava em casa, tava só minha tia, e eu tive que avisar pra Zipora. Zipora, vai pra casa, que eu sei que manhinha tava no Pará, entrando num avião. Diz, manhinha não está bem. Zipora chegou em casa, minha mãe tava desmaiada, sabe? Não foi relacionada a isso. Mas eu sei... Eu sei que isso pode levar minha mãe a uma situação como essa. Então, essa página ameaçou expor esses prints e essas denúncias que tem contra a gente. E o que é que eu vou fazer? Eu vou expor as denúncias e os prints. Eu vou colocar aqui os prints que eles têm, e vou explicar pra vocês o que foi que aconteceu com relação a essas situações e denúncias que eles têm. Se vocês quiserem, aí vocês aprofundam. São alguns prints, eu botei tudo junto aqui, gente, porque eu não quero ficar me prolongando nisso, mas eu vou falar exatamente o que tá nos prints pra vocês saberem. Algumas coisas, né? Uma pessoa chega até o Assembleia Anos de Valor, uma pessoa que tentou agendar com a gente, e ela expõe pro Assembleia Anos de Valor, fez uma agenda, e minha mãe pediu um sinal, porque é assim que funciona quando você faz uma agenda. Você reserva aquela data e é solicitado um sinal como valor por aquela reserva. Aconteceu, a pessoa fala, né? Aconteceu algo de força maior e a agenda teve que ser cancelada. Quando eu fui pedir pra irmã Zélia o dinheiro de volta, ela disse que não ia devolver. E esse foi o erro da minha mãe, dizer que não iria devolver o valor. E aí ele fica conversando com a minha mãe, minha mãe fala que não vai devolver, e eu vou explicar pra vocês daqui a pouco o porquê disso. E a pessoa fala que quando acionou a justiça, a minha mãe devolveu. Ou seja, a pessoa fez uma denúncia depois que já havia sido resolvido. O valor foi depositado de volta na conta dessa pessoa. Esse é o primeiro ponto. Já tô contando pra vocês. Enfim, já solucionando, né? Porque existem outros assuntos que, sinceramente, gente, não são pecados. São falhas. São erros. Se nós estamos suscetíveis a pecados, quanto mais a falhas. Eu fico muito triste porque esse irmão, né, que foi lá fazer a denúncia, essa pessoa que foi lá fazer a denúncia, ou essas pessoas, não sei, eles poderiam ter vindo até a mim. Gente, não existe nenhum problema nesse mundo. Desde mau atendimento ao que quer que seja, que eu não tenho que resolver. As coisas não são feitas só por mim, nem só pelo Cláudio. Às vezes acontece falha na informação, falha na continuidade do que tá sendo tratado ali. Mas quando eu sou comunicada disso, gente, eu tenho toda a humildade de ligar pra pessoa, pedir perdão, de pedir desculpas. Eu faço isso porque eu sei que eu erro. Eu não estou dizendo aqui que minha mãe não errou, não. Minha mãe errou e eu já conversei com ela sobre isso. Na verdade, a gente já ajustou isso porque isso é uma coisa antiga. Gente, o que eles têm? Sabe? Pegam uma coisa que eu quero fazer pra começar. Reconhecer meu erro. O meu erro foi minha mãe, o erro da minha mãe, que eu já falei pra ela, expliquei pra ela. O erro da minha mãe foi tentar não conversar com esse irmão que foi fazer a denúncia. Mesmo que ele teve o dinheiro devolvido, mas mesmo assim foi fazer a denúncia. É não tentar chegar num acordo ali de maneira mais simples, né? Então eu quero pedir perdão pro irmão. Porque se eu tivesse sabendo, eu teria resolvido sem precisar de toda essa conversa com a minha mãe. Então eu quero pedir perdão pra esse irmão ou pra quem quer que seja em que algo parecido acontecer. Eu quero pedir perdão do fundo da minha alma e dizer pra vocês. Vocês podem dizer pra mim que eu tento resolver. Vocês não precisam levar pra essas páginas porque isso só piora tudo e isso machuca muito, sabe? Então eu quero pedir perdão pra vocês por isso e dizer que já foi ajustado. Nós já ajustamos isso em contrato e isso é muito comum. As pessoas às vezes não sabem que quando há um cancelamento, às vezes esse cancelamento acontece em cima da hora. É extremamente comum a solicitação de um sinal pra reservar a data. É comum, é assim que funciona. Pra quem não sabe sobre agenda, é assim que funciona. Mas às vezes acontece de 20 dias antes do evento a pessoa chegar e dizer que não vai acontecer por motivo de força maior. E às vezes não explica nem qual é esse motivo de força maior, entende? Então às vezes existem muitos outros tipos de contrato em que são pagos multas, né? Pelo cancelamento da agenda. A gente não cobra multa. Minha mãe na verdade só falou que não iria devolver. O que poderia ter sido feito pela minha mãe seria tentar remanejar essa data, tentar conversar com essa pessoa. Houve uma falha da minha mãe com relação à comunicação e é por isso que eu peço perdão. Eu quero reconhecer o nosso erro e quero pedir perdão pra esse irmão. E como eu disse, reconhecendo o nosso erro, isso já foi reajustado em contrato. Existe um prazo. Eu conheço muitos outros amigos que não devolvem o valor de sinal em caso de cancelamento. Mas nós já reajustamos isso já tem um tempo. E há um prazo até onde a pessoa pode receber esse valor de volta e isso fica esclarecido em contrato. Então me perdoe por essa falha, perdoem a minha mãe. E isso já foi ajustado internamente com a gente. A gente tá caminhando e aprendendo com os nossos erros. Amém? E os Assembleanos de Valor tem outras coisas pra falar da gente porque somos falhos. Eu acho que tem algum print relacionado à arrogância, acho que minha, do Cláudio, falando que a gente não atendeu bem ou que a gente não tirou foto. E eu mais uma vez me coloco no lugar de pessoa que erra, de pessoa que falha, de pessoa que é limitada. Quero falar em meu nome e em nome do meu irmão. Vocês podem falar muitas coisas sobre nós, menos que a gente... Mais uma vez me coloco no lugar de pessoa que errou, de pessoa que falhou e falo em nome do meu irmão também. Que eu sei que às vezes ele é mais sério, às vezes ele tem uma atitude mais fechada. E eu sei que isso frustra vocês até porque às vezes a gente tá aqui tão alegre, tão enérgico, né? E às vezes vocês nos encontram ao vivo e encontram alguém que é ruim. Se a gente tira foto, mas não dá super sorriso, a gente é ruim. A gente sempre vai ser ruim. Mas eu peço perdão. Eu peço perdão porque eu queria mesmo ser a pessoa que vocês esperam que eu fosse. Mas nem sempre eu consigo. Só o Senhor sabe os bastidores. Só o Senhor sabe quantas noites a gente fica sem dormir. Só o Senhor sabe quanto tempo a gente dormiu no dia que a gente foi atender a sua agenda. Só o Senhor sabe como a gente tá naquele dia que você encontrou a gente. A gente é ser humano. A gente tem lutas, tem guerras, tem família. Quando a gente não consegue atender a expectativa de alguém, infelizmente, essas pessoas são as que fazem mais barulho. São elas que surgem assim pra matar, sabe? Batem e batem com força. E eu peço perdão do fundo do meu coração se eu já fui essa pessoa com vocês. Eu estou em constante busca pra que o Senhor forje a minha alma. Pra que o Senhor me torne mais humilde. Eu estou em constante busca pra que o Senhor me faça ser uma bênção na sua vida. Até quando eu não estiver cantando. Então eu quero encerrar. Já estou me encaminhando pro final. E pedir com muita educação pro Assembleia Anos de Valor. Não chegue tão perto. Não chegue tão perto. Não dirija a palavra à minha mãe. Se você tem alguma coisa contra nós. Se você quer expor. Se esse é o seu trabalho. Se essa é a sua missão na terra. Se isso é o que você vai apresentar diante do Senhor naquele dia. O que foi que você fez pra mim? Pai, eu fiz isso. Não sei se você vai ter coragem de dizer. Em teu nome. Eu expus o Ministério das Pessoas. Em teu nome. Se essa é a sua missão. E se você tem alguma coisa pra expor. A meu respeito. A respeito do meu irmão. Pode expor. Eu acredito que vocês vão expor em detalhes. Os prints que eu já coloquei aqui. Façam isso. E deixem que lá no perfil de vocês. Seja destilado todo o ódio contra a gente. Tudo aquilo que vocês desejam. Que aconteça lá no perfil de vocês. Mas por favor. Não encostem. Não cheguem perto da minha mãe. Eu não sei quem vocês são. Eu não sei o rosto de vocês. Acho que. Eu não sei se vocês teriam coragem pra isso. De colocar o rosto de vocês aparecendo. Mas se alguma coisa acontecer com a minha mãe. Eu sei como encontrar vocês. Então eu peço por favor. Se vocês querem nos expor. Deixa a minha mãe de fora. Não dirijam a palavra a minha mãe. Eu já pedi pra ela sair das redes sociais. Ela está sem Instagram. Enfim. Mas caso ela volte. Por favor. Não dirija uma palavra a minha mãe. Depois eles ficaram enviando mensagens pra ela. Não sei se na tentativa de se fingir de amigo. Vocês não são nossos amigos. Perguntando porque foi que ela não tava com foto no perfil. Dizendo que tava parecendo que tava profetizando o luto. Não. Minha mãe tá angustiada. Tá aflita. Tá se sentindo com medo. E eu já disse pra ela. Minha mãe não tenha medo. Nós somos falhos. A senhora errou. Eu errei. Cláudio errou. Tá aqui. E a gente tá aqui pra reconhecer o nosso erro. E tentar acertar a partir daqui. Então se vocês querem expor. Exponham. E deixem. Diante disso. Agora é aguentar o que vem depois disso. Porque quando a gente expõe uma coisa como essa. Acredito que vai ser repostado. Eu tenho consciência de todas as. As consequências. De um ato como esse que eu fiz. Mas eu li hoje que a palavra sincera. Ela é a melhor atitude de um justo. E eu tô sendo extremamente sincera com vocês. O meu pedido de perdão pros irmãos que se sentem machucados. Que foram de alguma forma né. Que não foram atendidos à altura do que merecem. Pela minha mãe. Por mim. Pelo Cláudio. O meu pedido de perdão. Chamando a Trindade Santa. O Espírito Santo. Do fundo da minha alma. É um pedido de perdão do coração. Vem do fundo da minha alma. Eu te peço perdão em nome de Jesus. Eu queria te abraçar. Você que de alguma forma foi atingido. E foi machucado por mim. Mas está aí. Sou falha. E a partir de então a gente procura acertar e melhorar. E a gente pede diariamente a ajuda do Espírito Santo. Pra nos ajudar sim. Acredito que eles irão repostar na página deles. E lá a gente vai receber todo tipo de ódio. Todo tipo de coisa. Gente que sei que não sou perfeita. E já peço perdão às pessoas que vão surgir por lá. Comentando. E enfim. Peço perdão de coração. Não sei né. A gente às vezes não tem noção. Sobre uma atitude da gente. Que machucou alguém. Já peço perdão. E peço a você que gosta de nós. Que nos entende. Que ora por nós. Pra que o Senhor nos ajude. A suportar esse tempo né. Eu prefiro até que se tiver que falar alguma coisa. Já fale de uma vez né. Porque aí as pessoas ficam sabendo que de verdade. Nós não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos. E a partir dos nossos erros. A gente vai ajustando. Até aquele dia em que a gente vai encontrar o Senhor. Eu tenho coisas boas pra apresentar pra Jesus naquele grande dia. Eu tenho almas. Eu tenho vidas. Eu tenho erros. Eu tenho falhas. Muitas. Mas estou ajustando elas com o Senhor. E tenho almas pra entregar pra ele.